Bom, vamos agora abrir sinal aqui para Brasília. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Não vai acabar hoje esse julgamento, né? A gente deve ter algumas sessões, pelo menos três sessões, desse julgamento que foi iniciado hoje. Hoje com a leitura do relatório inicial. Basicamente é isso. O João Pedro Melo já está aqui com a gente e traz informação ao vivo de Brasília. Fala aí, JP. Pois é, Sheila. A gente está de olho aqui nesse julgamento, né? Consegui entrar no plenário, inclusive, agora há pouquinho, para acompanhar um pouco do que estava falando o ministro Benedito Gonçalves. Ele está fazendo uma espécie de resumo do que foi o caso até o momento. Citou essa reunião com embaixadores do Palácio da Alvorada, falou a respeito desse encontro, que teve transmissão, inclusive, da TV Brasil, que constava na agenda oficial do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e falou, inclusive, que, à época, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, foi convidado para esse encontro com os embaixadores. E que, nessa reunião, Jair Bolsonaro, sim, atacou o sistema eleitoral brasileiro. Ele está fazendo esse resumo nesse momento. Na sequência, fala o PDT, que é quem propôs essa ação, e logo depois os advogados, tanto de Jair Bolsonaro como do candidato a vice dele na chapa, o general Braga Neto. Na sequência, a gente vai ter o voto do ministro Benedito Gonçalves, e aí devemos chegar ao final da sessão de hoje. Na próxima terça-feira, a sessão será retomada, aí já com o posicionamento de alguns dos ministros que fazem parte aqui do TSE, e na quinta-feira, a expectativa é de que seja, então, o encerramento dessa sessão. Qual que será a exceção a essa questão? Se algum dos ministros pedir vista. Se ele pedir vista, esse julgamento está automaticamente adiado pelo período de 30 dias. Então, agora, a gente está na fase de resumo do ministro Benedito Gonçalves. Na sequência, o PDT se posiciona, e aí a gente vai ter a sequência, então, desse julgamento aqui no TSE.